Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Fla-Flu, deu Flamengo. Nós vamos falar também sobre a primeira vitória do Tupi no Campeonato Mineiro. Uma vitória para lavar a alma. Vamos falar do Botafogo que segue 100% no Campeonato Carioca. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Sérgio Bara, Botafoguês. Você está bom, Sérgio? Boa, bom dia para todos. Tudo ótimo. O Tupi retomando o ciclo de vitórias com o efeito Drupzky e o Botafogo 100%. A gente não tem o que estar mais feliz hoje aqui na Arena com vocês e com todos os telespectadores. Pode confessar uma coisa? Confesse. Estava com saudades. Ah, é isso, eu também estava. Lucas não me chama, tem muito tempo, mais ou menos uns três meses. Não tinha jeito. E você estava com saudades das vitórias e o Botafogo 100%. Então é isso que você estava calando forte no seu coração. Tem que trazer o Sérgio Bara, sua homenagem ao Botafogo. Aproveitar pelo Sérgio, dar um abraço a todos os Botafoguenses que já vieram aqui. Fernando Júlio que está sempre presente aqui com a gente. O Jefferson. Márcio Guerra. Sim, só a gente 100%. Só Botafoguenses 100%. 100%. E Fábio Reoli, flamenguista, escrita se mantendo. Esse ano você vem aqui e o Flamengo ganha. Toda vez que você me chamar o Flamengo vai ganhar. Isso aí, Sérgio, só para você entender a escrita do Fábio. O ano passado era o inverso. Chamava o Fábio, que eu chamo sempre antes dos jogos. O cara não pode vir a porra. Se eu chamar o time dele perder ou não, o time perdeu. No caso do Botafogo, você já sabia que ia ganhar mesmo. Você já tinha me chamado que continuamos 100%. Chama antes dos jogos. No ano passado, chamava o Fábio, eu vou. Aí chegava aqui, o Flamengo perdeu. Esse ano, rapaz, está dando sorte. Chama o Flamengo ganha. É, olha, tem que inverter, tem que falar lá com o pessoal do Flamengo para fazer disso uma constante dele aqui. Eu estava até meio confuso, porque toda vez eu já vim com desculpa para dar. Quando ganha assim, não sei nem o que eu falo, porque estava só acostumado a perder toda vez que eu vim aqui. Agora não, já estou... Já está virando o jogo, né? Já. Mas não é que eu disse que vocês aguardem o Botafogo. Está aí o desafio do Sérgio para o Fábio, hein? É, você está vendo. Guardar o Botafogo. Eu tinha um desafio do negócio de dancinha, quando não sei o quê, mas ainda bem que vocês esqueceram. Não sei porque nem eu fui lembrar agora. Ih, rapaz, esse aí eu não estou lembrando. Eu também. Depois a gente resgata. Eu não preciso resgatar, não. Eu vou procurar, vou buscar os desafios. Eu lembro que foi um negócio daquelas dancinhas do Neymar, que eu sou contra aqueles... Ah! Inomináveis. Eu não gosto daqueles nhenhenhé, não, mas... Vamos procurar, vamos procurar o arquivo para saber, vou botar o Sérgio e fazer dancinha aqui. Eu vou lembrar o que foi. É, eu e um poste, mas acho que eu ganho do poste. Pessoal, vamos começar a falar sobre futebol mesmo, vamos falar sobre o Tupi, colocar o compacto desse jogo para o pessoal de casa ver. Foi um jogo complicado, apesar do 3x1. Complicado porque o Tupi saiu atrás, o Guarani fez o primeiro gol no primeiro tempo e caiu um pé d'água. O campo ficou bem pesado, bem ruim. Está aí o Drubis, que com a capa do Batman, super-herói, conseguiu... Começou aí, ó. Começou bem. Começou a virada. Eu virei... Com essa capa... Falei assim para o... Vou ter que usar até com sol. Estava o Zé Urso comigo. Falei, Zé Urso. Filma lá, ó. É o Batman. É o próprio, né? Drubis, que... É Batman. Está aí, ó. Aí começou o jogo. Como eu falei, o primeiro tempo o Tupi não estava bem. Levou esse gol. Foi um gol de bola parada. Um rebote de uma bola parada. O Tupi leva o primeiro gol. E quando começou a chover, o jogo chegou até a ser interrompido. Ficou três minutos paralisado. Estava chovendo muito, muito raio. O negócio estava perigoso lá no campo. Perigoso para os jogadores e perigoso para o Tupi. Mas aí no segundo tempo, a história foi diferente. O time se encontrou e rapidinho, em dois minutos, foi uma virada relâmpago. Em dois minutos o Tupi fez dois gols. Foi uma virada relâmpago e deu um trocadilho bom. Rapaz, eu nem tinha pensado. Eu nem tinha pensado nisso. Olha, só uma virada relâmpago, debaixo de chuva. E o pior é que eu estava na querida Muriaé, que é a terra da minha esposa, da Isabel, e ouvindo pelo rádio. Que angústia que dá. Nossa, ainda mais sabendo que começou atrás, precisando da vitória. O gol relâmpago, os dois gols. Só chamar a atenção para essa imagem aí, Sérgio. O pessoal da torcida do Guarani, o que eu achei interessante, tinha um cara ali com um gesso no pé e pulando toda a vida, com o pé engessado, pulando. Alegria, alegria. Quem sabe ele veio para o jogo falando com a esposa, que quebrei o pé, estou quieto ali, veio aqui, foi mostrado agora pela alterosa e ele estava fulminado. Esse é o momento que eles discutiam para ver se paralisava o jogo, se não paralisava. Mas ficou só três minutos paralisado, rapidinho voltou, não deu grande atraso. Fábio, primeira vitória. Vamos começar a falar da vitória agora. Dá um alívio, né? Nossa, muito. E assim, pelo time que o Tupi tem, não merece estar onde está. O time é bom, entendeu? E eu desejo toda a sorte do mundo para o Ricardo Dubes, que é um ótimo treinador. E vão para cima e vão classificar. É, tem que manter a calma, porque o jogo contra o América é uma derrota. Apesar do América ser tradicionalmente uma equipe que o Tupi sempre vence, sempre se dá bem, mas perdeu o primeiro jogo. E a derrota no segundo jogo, que foi mais complicada, né? Perder em casa. Perder em casa. Para o Berlândia, assim, nada contra o Berlândia, mas a favor do Tupi. E depois o Cruzeiro também. Então, quer dizer, perdemos aí seis pontos esperados. O Berlândia, não. Nós temos que correr atrás desses três pontos do Berlândia. E nós vamos correr. Em cima do Atlético? Por que não? Então, ganhar em cima do Atlético aqui, que é um jogo que em tese do Tupi não marcaria os três. Não em tese, mas aquele que na programação do início do campeonato. É. Já fica aí Tupi, Atlético, América e Cruzeiro. Sei lá, uns quatro pontinhos. Três pontinhos. Aproveitar que o Atlético está entrando com o time em reserva em alguns jogos por conta da Libertadores. Aproveitar essa oportunidade. A gente mostrou o compacto do jogo pessoal de casa. Vou botar agora só os urros. Para o pessoal poder visualizar os gols. O Guarani, como eu falei, saiu na frente. Foi um gol de um rebote de uma bola parada. Começou com um cruzamento. Essa bola foi para um cruzamento que estava na esquerda do ataque. Foi parar lá na direita. E nesse novo cruzamento, aí o zagueiro fez o gol. Foi um zagueiro que botou essa bola para dentro. Esse 1x0 do Guarani. Depois, essa virada relâmpago que eu falei do Tupi. A bola foi lançada e teve calma. Muita frieza. Olha só que frieza para botar para dentro. Os gols do Tupi marcados pelo Rubens. E agora a cabeça falhou a memória. Quem vai me dar uma cola? O Michel. Michel Henrique. Está aí. Michel Henrique que fez o outro gol. Fernando Júnior me ajudando aqui no meu ponto. Me dando essa cola. O Botafoguinha sempre presente. O Botafoguinha sempre é o cara entendido. É participativo. Agora os dois gols do Rubens. O Michel fez o primeiro. O Rubens, esse aí. Um foi aos 11 e o outro foi aos 13 do segundo tempo. Rapidinho. Essa virada do Tupi foi até bem emocionante ver essa virada tão rápida. A gente vê os jogadores, o alívio dos jogadores, a comemoração. Acho que eles tiraram esse grande peso que estava nas costas. É um peso mesmo. Peso porque não tinha marcado nem pontos, nem gols. Nenhum gol. E depois que marca, abriu a porteira. Foi três lados de cara. A equipe do Tupi está bem estruturada com a chegada do Drubis. Ela cria uma outra dinâmica. Então acredito muito que a gente vai chegar lá perto da classificação e rebaixamento nem pensar. Dá para chegar tranquilo, né? Isso é bom para dar confiança também, né? O jogador às vezes quer fazer uma jogada, mas está com aquele estigma, perdeu tudo, não fez um gol. Agora não, o jogo já está fluindo. Agora já pode tentar uma jogada mais de efeito. O jogador pega confiança para a sequência. E a própria torcida, né? Porque a torcida carijola é muito exigente e viver essa angústia junto parece que vive junto o jogador. Então ele tira esse peso e a gente vai para cima com os próximos jogos. Olha, depois da partida a gente conversou com o Ricardo Drubis, que é o treinador do Tupi. E a primeira parte da entrevista que eu quero colocar no ar para o pessoal de casa ver é o destaque que ele deu para os dois atacantes que marcaram os gols. Ele deu esse destaque individual, tanto para o Rubens quanto para o Michel Henrique. Vamos ver como foi essa fala do professor Ricardo Drubis. É importante passar para o torcedor isso. Entramos com dois centroavantes no segundo tempo, porque a situação favorecia, ou seja, o jogo no meio foi prejudicado. Então a gente precisava de uma referência maior ali na cabeça da área para brigar por falta, brigar pela bola aérea, brigar pela bola longa. E foi o que nós fizemos. Para a nossa surpresa, o jogo, o campo melhorou um pouco, a chuva também. E a gente conseguiu até organizar algumas coisas com bola no chão. E fizemos os gols. Então o Rubens entrou bem, isso é mérito dele, individualidade dele. O Henrique também foi muito bem, brigou o jogo todo. O Henrique o quis. O Hiroshi entrou muito bem. Enfim, a equipe mostrou muita coisa boa. E a gente agora vai ter esse argumento de poder jogar com dois centroavantes numa situação. Mas eu ainda sou a favor de que o time tenha argumentos para chegar. Se ficar com dois homens fincados lá, fica meio difícil. Antes da gente comentar em cima do que ele falou, já vou chamar um outro trecho também. Foi até uma pergunta que eu fiz para o Ricardo Drubis. Que se essa solução que ele encontrou poderia ser usada entrando no jogo ou não. Se foi a situação específica desse momento da partida. Vamos ver o que ele falou para depois a gente comentar em cima disso. Esses jogadores que entraram bem nesse segundo tempo, apesar de ser uma partida numa situação atípica, ganham pontos para talvez entrar como titular nesses próximos jogos? Ou não? É a chuva que fez esse campo dessa forma que precisou vir com esse time? Cada jogo tem sua história, né? Então a gente tem que analisar, viver aquele jogo como o único na nossa vida. E em cima disso é o que nós fizemos. Mas, sem dúvida nenhuma, são jogadores que nos três pontos, quando mostram um resultado, tanto os que entram jogando quanto os que entram depois, a gente começa a avaliar. E eu, como estou chegando aqui há duas semanas, o que eu estou fazendo é avaliar alguns jogadores que eu ainda não conhecia. E, sem dúvida nenhuma, aquele que vai bem, soma ponto na caixinha. Está aí muito interessante isso que ele falou, né? Está avaliando o grupo. Ele chegou há muito pouco tempo, né? O pessoal novo não trabalhou com a maioria dos jogadores. E eu estava alertando para o nosso goleiro Gleison, né? Que se puder voltar ao VT, você vê quando na hora do gol do Guarani, ele saiu ali para fora da trave, depois voltou, pegou a bola rapidamente. Falando assim, vamos para frente, vamos virar esse jogo ali. Pode dar uma olhada aqui, olha a atitude dele. Isso é importante. Parou, pensou, vai lá, corre lá e vamos embora. Está vendo? O Gleison, que é uma dessas... Uma das referências. Uma das lideranças, referência. Veio de um dos que se manteve do ano passado para esse ano. Isso. O Fábio, e essa fase de avaliação, esse pessoal que fez gol, que entrou bem, esses nomes que ele citou, com certeza, tendência é ganhar titularidade. Ninguém gosta de ficar trocando treinador, mas quando troca, assim, aí você vê quem estava no banco, quer aparecer, quer mostrar serviço. Isso é bom para disputa interna, ninguém quer ficar no banco. Uma disputa interna saudável é sempre bem-vinda. Ninguém quer ficar no banco, todo mundo quer mostrar serviço, e quem ganha é só o treinador e o time do Tupi, a cidade vir de fora. E o Drupis tem experiência para saber lidar bem disso com o grupo, para quem não se dê valor, para quem realmente não tem valor. Não que no... Estou falando das equipes em geral. Na equipe do Tupi, a equipe está muito bem montada. Às vezes, um jogador que estava esquecido pelo Júlio Alopes, agora ele está mais em evidência para o Drupis. Um jogador que eu acho que talvez ganhe, vai ganhar com essa troca de treinador, talvez seja o Hiroshi. O Hiroshi entrou bem contra o Berlândia, entrou bem. Eu acho que talvez possa ganhar essa vaga do Kozlovski ali no meio de campo do Tupi para ser o armador dessas jogadas. Mas aquilo que o Drupis falou, cada jogo é um jogo, então avaliar o adversário, você saber colocar as peças certas. E a equipe tem confiança nele, os torcedores têm confiança nele, nós temos confiança. Isso facilita bastante no desenrolar do campeonato. Pessoal, é o seguinte, agora vamos dar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os outros jogos do Campeonato Mineiro e também sobre o Campeonato Carioca. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos falar do clássico mais famoso do Brasil. mais famoso do Brasil, é ou não é? Fla-Flu. Eu acho que foi o primeiro, o que originou todos os outros nomes de clássicos. Pode ser até o mais famoso, mas não, o mais charmoso. Onde tem Botafogo é um muito mais. Um clássico muito mais forte. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que foi essa vitória do Flamengo. Homenagem a Fábio... Vamos lá, vamos mostrar essa vitória, né, Reoli? Olha o sorriso. Tem pouca vitória aí, que é três pontos, é final agora. Vamos lá. 2 a 1 para o Flamengo. Foi importante essa vitória. Em Brasília teve Fla-Flu e deu Mengão. Depois do escanteio, o William Arão aproveitou o rebote do goleiro Diego Cavalieri e mandou para a rede. 1 a 0. No segundo tempo, Rodney cruzou e Guerreiro se antecipou para marcar de cabeça. 2 a 0. Gustavo Scarpa, batendo falta, diminuiu. Mas a vitória foi rubro-negra. 2 a 1. Ô, Fábio, esse agora tem valido 2, né? Não, olha que bonito. Assim, o pessoal às vezes fala assim, pô, você é Flamengo, você critica... Às vezes eu critico mais o Flamengo do que outros times. Porque eu vejo umas coisas que... Por exemplo, esse Cuejar. Tem um que fala Cuelar, Cuejar, né? Ele joga um futebol de Libertadores. Libertadores. Ontem ele fez uma falta que, se fosse na Libertadores, era uma falta comum. Mas aí ele parou na frente da falta para o jogador não dar sequência no lance. Coisas que acontecem na Libertadores. Só que no futebol brasileiro a gente não está acostumado com isso. Então deu muito... Eu não vi nada demais na jogada. Foram expulsos os dois pela confusão? Perfeito. Mas assim, no lance em si, não vi nada demais. O que eu vi demais foi do Wallace. Uma expulsão infantil. Já tinha cartão amarelo. Depois chutou a bola fora do lance. Aí ele já tinha sido criticado pela torcida há um tempo atrás. A torcida deu um tempinho nele. O pessoal pediu. E aí fez ontem um papel de jogador que está saindo da base. Nem jogador de jogador. Coisa infantil mesmo. E o cara que está levando a braçadeira de capitão de um time do tamanho que é o Flamengo. Porque tem certas coisas que não dá para entender. Não dá para entender. Nós temos que repensar nossos conceitos de ser capitão. Por exemplo, eu não sou tão velho assim, mas na minha época o jogador entrava com a 10, ele era o cara. Hoje nem 10 a gente tem no campo. E aí você dá uma abraçadeira de capitão para um jogador. Respeito ele como profissional da bola, mas um jogador... Que dá uma rata dessa, né? É. E tem outros jogadores pedindo passagem. Eu vejo muito isso. Agora vamos trazer, puxar a sardinha para o seu lado agora, certo? Claro. O seu time é 100%, né? 100%. Espetáculo, né? Desde o ano passado trazendo muita alegria, né? Classificar, voltar onde nunca tinha que ter saído. Mas vale a pena os castigos desses. Mas se o gol do Scarpa, eu falei que valia 2, o da Cabo Friense tinha que valer 3, rapaz. Você precisa ver que golaço. A regra é clara. Vamos botar aí o 2x1 do Botafogo contra a Cabo Friense. Vamos ver. Em São Januário, o Botafogo enfrentou o Cabo Friense e saiu na frente com o Luiz Henrique. A Cabo Friense empatou com este golaço de Charles Chard, que acertou um sem pulo espetacular. No último minuto, Neilton, de pênalti, garantiu a vitória do Fogão. 2x1. Vai deu direitinho ali naquela garrafinha lá que estava lá. Ele colocou, hein? Foi golaço. Foi golaço. Belo, golaço. Eu posso destacar uma jogada... Infelizmente, eu estava em casa, assim, não sei que eu acabei vendo o jogo. Eu mesmo não consegui ver. Antes desse golaço do centroavante da Cabo Friense, antes dessa jogada, ele perdeu um gol feito, que o Jefferson defendeu. E, em seguida, o Botafogo fez um gol. Depois, foi uma sequência de jogadas que saiu o gol. Foi, assim, coisas... Foi uma jogada lá, o atacar, o atacar e os gols saíram. O resultado foi feito ali. É, esse gol belíssimo. Só assim que o Jefferson toma gol também, né? O Jefferson, uma muralha dessa. Um chute desse inesperado, brilhante, né? Realmente. Mas conta um gol só, um a um, e no final, aquele pênalti justíssimo, né? Que, no final das contas, foi convertido para o Botafogo continuar 100%. Eu não vi o lance do pênalti. Ser sincero, eu não vi o lance que ocasionou o pênalti, mas, com certeza, o juiz acertou. Ô, Sérgio, independente de estar jogando, por enquanto, com os times do interior do Rio, que não tem grande expressão, estar 100% começa a ser um bom indício para... Eu não sei, sincero, agora falando, citando aqui o Fábio, eu, sinceramente, assim, o jeito que o Botafogo está jogando não está convencendo. Falando isso na boa agora, preocupa, né, com relação a quando começar a pegar as equipes mais fortes. Mas, assim, o fato de estar sem por você, você vê o primeiro gol aí que acabou de passar, você vê que é um toque de confiança, excesso de confiança mesmo. O cara, é o que a gente está falando no tupi, você pegar essa confiança, saem uns gols desses. E quando a perna endurece, o cara erra um gol. Então, o Botafogo está com 100%, é ótimo, mas ainda tem que jogar melhor. Tem mais um 100%, que esse já, inclusive, jogou contra um grande clube, num clássico. O problema foi que eu não te chamei, né? Se eu tivesse chamado, não estava 100%, né? Vamos lá, o Vasco venceu por 2x0 o Tigres. Tem os gols para colocar para o pessoal ver esse 2x0 nessa vitória do Vasco. Segue 100% já tendo jogado contra o Flamengo. Esse 100% do Vasco é mais expressivo do que o do Botafogo, Fábio? Ah, assim, já fez um clássico, né? Nossa, esse lamban, sim, você viu? Já fez um clássico. O goleiro falhou no segundo gol do Vasco, assim. Já fez um clássico, né? Mas isso também não quer dizer nada, porque o Fluminense também perdeu pontos para time do interior do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, ontem o Cabo Frens contra o Botafogo jogou muito bem. Os times do Rio treinam antes, né? Na época que o pessoal está de férias, eles estão treinando. Então, eles estão fazendo jogo duro. Mas é igual muitos comentaristas já falaram. O Carioca não serve de parâmetro, porque o Vasco ganhou o ano passado e foi rebaixado. Viu o que deu, né? Eu estou só olhando aqui. O que foi pior? O zagueiro ou o goleiro, cara? Eu não sei. Eu acho que o goleiro foi pior nessa situação. Nossa, cara. O zagueiro deu um chute tosco para o alto e o goleiro faz aquela... Mas foi a obra... Foi o Jornada das Estrelas, né? Isso, foi isso. Na hora de recepcionar, o goleiro decepcionou. Não teve jeito. Pelo amor de Deus. Que lambança. Pois é. Agora, só para a gente finalizar o Campeonato Carioca, colocar a tabela aqui para o pessoal de casa dar uma olhada para ver como está essa classificação. Está aí o Vasco, segue com 15 pontos. Segundo lugar é o Boa Vista. Depois vem o Bangu Conove. Fluminense com 7 pontos. O Fluminense está agarrado com 7 pontos. Pois vem, Rezende, Cabofriense, Macaé e Portuguesa. Agora vamos para o próximo grupo. Botafogo segue lá também 15 pontos. Fluminense com 10. América 7. Madureira 7. Pois vem, Friburguense também com 7. Volta Redonda com 6. Bom sucesso com 1. Tigres com 0. Perdeu todos. Bom sucesso e Tigres. Estão destoando bastante nesse segundo grupo que está, de certa forma, até bem equilibrado. Agora é o seguinte, pessoal. Agora vamos falar de internet e TV a cabo. Se você quer uma internet de qualidade, que vai até você e os melhores preços de TV a cabo, liga hoje mesmo para a Powerline. A Powerline, que já oferece internet em Juiz de Fora e em várias cidades da Zona da Mata, há 19 anos, lança agora a TV por assinatura com os principais canais em HD. E você pode escolher só a internet ou só a TV, ou melhor, TV mais internet. A Powerline te dá a liberdade de escolha. Olha só. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa. Mas, quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline. A liberdade de escolha continua. 21-02-1000 Está aí, dado o recado da Powerline, agora vamos falar do Campeonato Mineiro novamente. Abrimos falando do Tupi, vamos encerrar falando do Mineiro novamente. O jogo que eu quero chamar agora é do Atlético Mineiro, uma goleada, um 5x1. E está com moral, né? Está na Libertadores e está com moral para jogar o Mineiro também. Vamos lá. No Campeonato Mineiro, o Atlético goleou o Boa Esporte. Júnior Russo fez o primeiro. Eduardo recebeu livre na área e ampliou. 2x0. No segundo tempo, Luan de pênalti fez o terceiro. Silas ainda diminuiu para o Boa Esporte. Pabllo fez grande jogada e deixou o Bobô na boa para fazer o quarto. Luan fechou a conta. Atlético, 5. Boa Esporte, 1. Está aí, 5x1. E ficou parecendo replay, né? O quarto com o quinto. É um resultado que o Atlético mostra que está com um poder ofensivo bastante bom, né? É, o Atlético vem muito forte mesmo. Manteve base, né? É, e aí consegue ter o grupo unido, você consegue resultados mais rápidos, né? Fez contratações pontuais e, assim, para mim é o melhor time, melhor elenco da Libertadores. Brasileiro é o melhor elenco. Sim, está muito forte. Eu tenho que concordar, infelizmente. Meu time não está com esse grande elenco, mas tudo bem. O seu time é lá do sul, né? Pois é. Inclusive, eu estou, daqui a uns dias, vou começar a colocar gol do Grêmio aqui para fazer a minha alegria. É isso. Pelo menos no Campeonato Gaúcho eu vou ter alegria. Quando ganhar, né? Ganhou nesse final de semana. Ganhou esse final de semana. Ganhou esse final de semana. Agora só para o pessoal de casa ver. Vamos rodar aí os gols do Cruzeiro. Cruzeiro venceu. Na verdade, o gol do Cruzeiro, né? A vitória é magrinha, 1x0. O Cruzeiro venceu o Tricordiano. Cruzeiro só fazendo placares magrinhos, magrinhos, magrinhos. Agora, rapidinho, o América venceu o Caldense por 3x1 para a gente finalizar os veneiros, botar os gols aí do América enquanto a gente vai comentando. O América é que vai bem, fazendo bons resultados, né? Apesar de ter perdido um jogo por 3x0, vai jogando bem. É, e o Cruzeiro está igual o Botafogo, né? Fazendo por gasto. Vai dar 100%, mas está lá colecionando os 3 pontinhos, né? É, fazendo por gasto. Pessoal, é o seguinte, nosso tempo está acabando e a gente vai ficar por aqui. A gente mostrou esses gols do Camargo Veneiro para finalizar. Sérgio, agradecer a sua presença. Não vou demorar 3 meses para te chamar de novo. Não, estamos juntos. Olha quando que você precisar. E o que a gente tinha que prestar homenagem aqui para ele no tempo que resta, o nosso Lucas vai ser papai. Pois é, está aí. Parabéns, Lucas. Muito obrigado. Parabéns, e é a coisa melhor do mundo. Nós que temos 3 filhos cada aqui, né? A gente sabe o quanto que isso é bonito. Beleza. Parabéns. Pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui. Vocês vão acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Na quinta-feira a gente está de volta com a Arena. Até mais. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. Veja ωta lo leão. Oa, o e a sessão Native master. Tropeira.